Quão grande é o meu Deus, conterei, quão grande é o meu Deus, e todas vão te ver, quão grande é o meu Deus. O Deus, o dia ação, o dia ação, o dia ação seria, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Amém. 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 Que vai te dar de você Eu não quero cair de você Eu não quero cair de você Eu não quero cair de você Música 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto